Equipes de resgate encontraram corpos durante busca por avião chileno desaparecido. Ao todo, 38 militares viajavam na aeronave Hércules C-130 com destino à Antártica. O navio polar Almirante Maximiano, enviado pelo Brasil, está no Estreito de Drake, auxiliando a Armada Chilena no resgate dos corpos. O Brasil também ajuda com uma aeronave da Força Aérea Brasileira. O avião chileno desapareceu na noite da última segunda-feira.